Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai entrar na parte do módulo 4, né? Estamos bem avançados aí em relação ao nosso treinamento, né? A gente... pode ser que algumas coisas daqui pra frente mudem, né? Que eu vou aprimorando ali, ajustando alguns detalhes. Mas até agora a gente aprendeu sobre análise fundamental, a gente aprendeu sobre análise técnica, e a gente aprendeu sobre uma introdução ao Forex, né? O que a gente vai aprender agora? Módulo 4 a gente vai entender sobre o MetaTrader 5, né? É uma ferramenta mundialmente conhecida, né? Até mesmo muito maior do que a própria Nelógica que a gente conhece aqui no Brasil, que é uma ótima ferramenta. Só que a U-MetaTrader 5, se você quer operar de maneira profissional e realmente, ah, não quero ter problema em nenhum lugar do mundo, qualquer mercado que eu operar, aonde eu for, eu não vou ter problema. É isso aqui que você precisa estudar, né? Você precisa entender sobre essa ferramenta aqui. Bom, ela é uma ferramenta muito didática, tá ok? Eu coloquei essa ferramenta aqui, e eu vou explicar alguns detalhes delas mais importantes, porque na hora que a gente entrar na parte de automação e de robôs, você vai ter que familiarizar com esses assuntos aqui, né? Então, é um módulo bastante interessante, é um módulo onde você precisa anotar, você precisa fazer tudo o que eu pedi para você, você vai fazendo, porque não é à toa, né? É de extrema relevância para que você entenda do que você está fazendo, se realmente você quer isso aqui como uma profissão para você, né? A gente vai falar sobre os robôs, inclusive, olha aqui, tem robôs meus aqui, tá vendo? Certinho, rodando. A gente vai falar sobre análises de montagem de portfólio, que é as curvas de capitais, entender sobre relatório de performance, porque você precisa entender isso, né? Faz muito sentido você entender isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, desvendando o MetaTrader 5, né? Primeiro eu vou dar uma explicação aqui e depois a gente vai mostrando lá na prática, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje é uma introdução do MetaTrader, né? As principais características, as funcionalidades mais avançadas que a gente vai precisar usar e as vantagens do MetaTrader, tá ok? Então, introdução. O MetaTrader é uma ferramenta de negociação eletrônica, né? Que permite os usuários negociar diferentes mercados financeiros, né? O que a gente está aprendendo é Forex, mas além de Forex tem Bolsa de Valores e Futuros, tá bom? O que é Bolsa de Valores e Futuros? É ações, é milho, trigo, entendeu? Qualquer ativo que tiver na corretora, geralmente o MetaTrader 5 é adequado e adaptado a ela, tá bom? A plataforma foi desenvolvida pela MetaCode Software Corp, lançada em 2010, né? Como sucessora popular do MetaTrader 4, né? Então, antigamente a gente tinha o MetaTrader 4, o pessoal aprimorou e lançaram o MetaTrader 5, tá? O que muda de um para o outro? A parte de programação, né? Tem uma biblioteca mais atualizada, com mais ajustes, né? Então, a parte de programação é o que muda entre o MetaTrader 4 e o 5, tá legal? Com o MetaTrader 5, os traders têm acesso a uma ampla gama de ferramentas e recursos, incluindo gráficos avançados, indicadores técnicos, análise fundamental, notícias em tempo real e, além disso, uma plataforma que oferece suporte de negociação automatizada por meio do Expert Advisors, que é o que a gente vai fazer, tá bom? E o script personalizado, que é a parte de programação, beleza? Então, se a gente vir aqui na plataforma, né? O que a gente vai encontrar aqui? A gente tem a parte de notícias, né? Que é o calendário econômico, desde a meia-noite, né? Todos os dias, o ativo aqui que tiver a notícia, ela vai identificar, tá bom? Aí você pode selecionar por prioridade ou não, né? Aí você vai entrando aqui e tal, tudo certinho. Não é coisas da minha alçada, tá bom? Mas é bem interessante entender também, se você opera notícia e tal. Eu, como o meu robô já tem um filtro de notícia interno nele, eu acabo que eu não utilizo isso daqui, né? Por quê? Porque dentro do meu robô já existe um filtro de notícia, né? Onde eu não preciso ficar analisando por aqui. Mas aqui, todos os dias, né? Aparece, né? 27 de maio, 28 de maio, né? Tá vendo? Tudo certinho, discricionado aí. Tá vendo as notícias do dia e dos próximos dias. Tá vendo? Até a notícia brasileira aqui. Então, essa parte é a parte de calendário, né? Econômico. Aqui do lado, a gente tem o quê? A observação de mercado. O que é observação de mercado? O nome já diz. Pra você observar qual que é o preço de venda, o preço de compra, o spread e a variação do preço, né? De determinado ativo. No caso, esse aqui, a UD CAD, que é Austrália e Canadá. Como eu mostrei pra vocês. Se a gente fazer assim, arrastar aqui pro lado, ele vai gerar o gráfico aqui, né? E mostrar pra nós como que tá acontecendo aí as operações. Inclusive, ó, tem operações minhas aqui, ó. Tá vendo? São operações minhas aqui. Então, o que que acontece? Se eu puxar num gráfico diário, você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Ó, como eu opero. Eu opero bastante, eu ao D CAD. Bom, isso aqui são operações minhas mesmo. E tem relatório tudo certinho, tá bom? Então, se a gente puxar o gráfico, a gente vai ver o quê? O gráfico do ativo. Se eu quiser, por exemplo, personalizar o gráfico, é muito simples também, né? A plataforma, ela é muito intuitiva. A gente pode mudar o time frame aqui em cima, tá vendo? H12, H1, M15 e o diário. O que que é? O candle, cada candle vai ter um dia, né? No caso do diário. Então, cada candle tem um dia. H12, cada candle tem 12 horas, tá bom? E assim sucessivamente. Caso eu queira personalizar, por exemplo, o fundo do gráfico, essas coisas, é muito simples também. Eu vou apertar F8 ou clicar com o botão direito, tá vendo? Em propriedades. E aqui eu posso personalizar as cores, né? Eu quero deixar um gráfico assim. Eu quero deixar um gráfico branco e preto, tá ok? Ah, eu quero esconder o histórico de negociação. É tudo por aqui, tá bom? Você vê aqui, você vai fazer todas as configurações dele, tá legal? Então, aqui a gente tem os ativos, aqui a gente tem o gráfico e aqui a gente tem a tabela de notícias, né? E aqui embaixo a gente tem outras coisas, como o histórico, notícia, o calendário das notícias, uma caixa de e-mail que você pode criar uma conta direta. Aqui pra quem trabalha com venda de robôs, software, essas coisas, recebe os e-mails, alguns alertas, artigos também que a empresa cria, né? Ó, eles criam muito o artigo, é uma empresa muito completa, né? Pra mim, essa ferramenta aqui, nossa, ela tem uma facilidade pra você usar. Isso aqui, ainda bem que existe isso. Senão, eu não ganharia dinheiro, sinceramente. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem o quê? A barra de navegador. Na barra de navegador, a gente encontra aqui as suas contas, né? Que você vai aqui nesse maizinho, você conecta na tua conta. Aqui a gente tem os indicadores. Aqui a gente tem o consultor expert. O que significa isso? Isso aqui é os robôs, tá ok? Então, isso aqui, pra quem vai colocar um robô pra rodar, é nessa aba aqui, ó, que tá vendo? Aqui tá todos os seus robôs, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Script. O que é o script? O script é pra quem gera licenças, né? Até onde eu sei, porque eu uso, é a parte que a gente utiliza pra gerar licença pra os alunos, né? No caso, ah, eu quero uma pessoa que quer testar o meu robô. É por aqui que eu faço uma geração. Eu gero a licença pra ela, tá bom? Então, essa aba de serviços aqui está incluso nas licenças, tá legal? A aba mercado é pra caso você queira identificar robôs. Sinais é pra que você queira copiar os sinais fornecidos pelo MetaTrader 5. E VPS é caso você queira contratar uma cloud, né? Ou seja, um computador virtual com a MetaCoats, né? Que é uma empresa que fabrica o MetaTrader 5. Tá legal? Então, essa aula aqui, a gente vai só abordar meio que por cima aqui a RoboForex. Ou, perdão, o MetaTrader 5. Porém, a gente vai entrar mais a fundo na parte de configuração, na parte de colocar um robô, remover um robô, e entender todos os parâmetros aí pra poder estar negociando, tá bom? Fiquem tranquilos mediante a isso. Vamos lá. Então, principais características do MetaTrader, né? Uma das principais características do MetaTrader é a sua flexibilidade. A plataforma pode ser personalizada para atender a necessidade de cada trader. Isso é verdade, pessoal. Vou finalizar aqui. Permitindo que ela escolha entre diferentes tipos de ordem, modifica a configuração de indicador e usem diferentes estratégias de negociação. Então, ela é tão completa que ela consegue ajudar desde o holder até o day trader, né? Desde a pessoa que opera manual até que opera com o robô. Então, muitas das outras plataformas não têm essa facilidade, né? E detalhe, a velocidade das ordens, né? Eu até deixei escrito aqui, ó. O MetaTrader 5 é conhecido por sua velocidade e eficiência. Muitas vezes eu vejo pessoas, tipo assim, olha, vamos sair a mercado de uma operação em outras plataformas onde o MetaTrader 5 entrega uma velocidade muito rápida. Ou seja, você ganha mais dinheiro operando com uma plataforma mais leve, né? Ela é muito mais leve para operar. Então, significa que a gente tem mais velocidade na informação. Significa que a gente ganha mais dinheiro quando você tem uma plataforma leve para poder negociar, tá bom? Então, é capaz de processar grandes volumes de dados em tempo real permitindo que os traders obtenham informações precisas e atualizadas sobre o mercado financeiro, tá bom? Ainda mais quem opera notícia, né? Por fim, o MetaTrader 5 oferece suporte para múltiplas moedas e idiomas tornando uma plataforma globalmente acessível. Isso aqui, você entender de MetaTrader 5, se você entrar para de programação, é muito completo, né? Isso aqui é uma vida para você entender tudo, beleza? Então, vamos lá. Funcionalidades avançadas do MetaTrader 5. Uma das funcionalidades mais avançadas do MetaTrader 5 é o testador de estratégia. Isso a gente vai trabalhar, tá? O que é o testador de estratégia? Nada mais, nada menos do que isso daqui, tá bom? Testador de estratégia. Eu coloquei a minha estratégia aqui e ele me falou, olha, a sua estratégia dá dinheiro. É isso, entendeu? Aqui é uma outra. Ó, esse é um outro robô meu. Olha, esse robô dá dinheiro, né? O testador de estratégia, ele nos mostra se o seu robô dá dinheiro ou não, tá bom? Então, essa parte a gente vai entrar também, vou mostrar como que faz, tá bom? Então, outra funcionalidade avançada do MetaTrader 5 é o sistema de cobertura de posição, ok? O que é cobertura de posição? É quando você, por exemplo, imagina que você quer comprar mini índice e vender mini índice. Você vê uma operação que você tem dois operacionais e você precisa comprar e vender. A ferramenta entrega isso. A gente consegue fazer a cobertura do preço. Entrar comprado e vendido ao mesmo tempo, entendeu? Eu consigo fazer isso. Isso é cobertura de preço, tá bom? Com esse recurso, os traders mantêm várias posições abertas simultaneamente no mesmo instrumento financeiro. Permitindo gerenciar melhor os seus riscos, beleza? Então, para fazer RED, no caso, é uma plataforma perfeita, tá bom? Vantagens do MetaTrader, vamos lá. Uma das vantagens principais do MetaTrader é a sua ampla glama de recursos e ferramentas disponíveis. Algumas delas eu mostrei para vocês e outras a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, tá? A plataforma oferece tudo o que o trader precisa para negociar. Exatamente tudo. Se eles não fornecem, você pode desenvolver. Então, essa é a grande facilidade, né? Imagina igual eu. Tem a boleta, né? Que é do MetaTrader 5, que eu tinha... Poxa, eu vim do Profit, né? Eu precisava desenvolver alguma coisa para poder operar com mais facilidade. Quando eu estava operando mais manualmente, hoje eu opero menos, tá? E o que eu fiz? Eu fui desenvolver uma boleta. Então, hoje eu tenho uma boleta no MetaTrader 5, né? Muita gente aí conhece, tá bom? Então, além disso, o MetaTrader 5 é uma plataforma altamente personalizável, permitindo que os traders adaptem as suas plataformas, as suas necessidades individuais. Exatamente. Com o suporte para múltiplas moedas e idiomas, o MetaTrader 5 é globalmente acessível, tornando uma das escolhas populares entre os traders do mundo. Mundialmente falando, traders opera por aqui. Mundialmente, tá? Eu já fui para vários países, já rodei, entendeu? E os traders é essa plataforma que se destaca, tá bom? Em resumo, o MetaTrader 5 é uma plataforma de negociação eletrônica altamente avançada e personalizável, que oferece aos traders acesso a uma ampla gama de ferramentas e recursos para negociar nos mercados financeiros. Embora tenha algumas desvantagens, o MetaTrader 5 ainda é uma escolha popular entre os traders do mundo inteiro e pode ser uma ótima opção para aqueles que buscam uma plataforma de negociação completa e robusta. Se você está interessado em começar a negociar no mercado financeiro, o MetaTrader 5 é definitivamente uma plataforma que vale a pena considerar. Beleza? Então, foi só uns detalhezinhos que eu coloquei aqui. Mas sobre o MetaTrader 5, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nele, tá bom? Nesse módulo, para depois a gente entrar na parte de testador de estratégia, etc. Tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você está gostando das aulinhas aí. Estou criando com bastante amor e carinho para que você possa entender um pouco mais desse mundo do Forex e agora um pouco mais adentro ainda, que eu falo que isso é o futuro, já é o presente e é o futuro, né? Entender sobre operações automatizadas. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.